Sabe aquele acabamento que você tem aí na tua casa? Que qualquer visitante, familiar, quando vai te visitar, ele olha Nossa, que legal que ficou esse acabamento aqui? Pois é, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar e falar aqui pra você 12 acabamentos, 12 tipos de acabamentos que você pode ter aí na sua casa E que não é tão caro, é até barato de você ter, tá? Pra você ter sucesso total no acabamento, nos detalhes, a decoração da tua casa Fala pessoal, tudo bem? Sou o Edipo, arquiteto, criador aqui da Arc 7 Decorações E esse vídeo aqui, ele é bem bacana, esse conteúdo é bem legal Porque eu recebi muitos comentários a pedidos desse tipo de conteúdo Desse tipo de dicas que eu posso trazer pra vocês aqui Sobre acabamentos que você pode ter na tua casa sem gastar muito Inclusive são acabamentos até tranquilos em relação a valores Que fazem sucesso na sua decoração Tá certo? Às vezes você passa até desapercebido Às vezes você não lembra de ter um tipo de acabamento desse na tua casa E é bem fácil, bem comum de ter Então vem comigo aqui agora, vamos acompanhar esses 12 Eu separei 12 tipos de acabamentos que você pode ter na sua casa Sem gastar muito e fazer sucesso O primeiro acabamento que eu acho demais que você pode ter na sua casa E fazer a parte de decoração É ter um LED no armário da tua cozinha Esse com certeza você que tem uma cozinha planejada tem que ter Além de iluminar a bancada da tua pia Traz um ar de luxo enorme na decoração do teu ambiente Esse é um tipo de acabamento de iluminação, na verdade Bem simples, bem tranquilo Se você já possui uma cozinha planejada E não tem esse LED pra fazer essa decoração daquela parede da tua bancada, da tua pia É muito simples de fazer com apenas uma fita de LED Que a gente sabe que é barata A fonte você deixa escondida dentro do armário E pra você que não quer ver a LED diretamente, a fita Coloca ali uma área, a gente chama de cantoneira Na frente colada, parafusada Pra esconder a LED E aparecer só aquele banho de luz O reflexo, a luz indireta Isso traz um charme enorme Na bancada da sua cozinha Você não tem noção, você não tem ideia Do quão isso é importante na decoração Vai iluminar a bancada Vai ser uma luz funcional Ali pra o seu dia a dia de trabalho E vai decorar E a minha dica aqui especial pra você Que quer ter essa decoração Que você ainda que não tem Ou até você que tenha E quer de repente trocar Use luz na temperatura branca fria Tá certo? Ambiente de cozinha A gente sempre, eu pelo menos Indico sempre utilizar Temperatura de luz fria pra cozinha Independente se é a fita de LED Se é no teto, se é algum spot Enfim, mas essa decoração é show demais Faz sucesso total Segunda aqui Dica de acabamento Que faz sucesso aí na tua casa É simplesmente aquela baguete Entre os pisos Muitas pessoas conhecem Esse acabamento como soleira Mas na verdade Ele é muito comum De se utilizar entre ambientes Tá? A baguetezinha é um acabamento Galera, mais fino Do que uma soleira tradicional E tem basicamente A largura da porta Tem projetos que a gente faz Que às vezes a soleira Em determinadas situações São até melhores Pra resolver aquele tipo de problema Mas com certeza A baguetezinha Na largura da porta Imagina quando você Fechar a porta Você não enxerga A soleira Você só vê o seu piso Tanto quem tá dentro do ambiente Quanto quem tá fora Por quê? Igual eu comentei pra vocês A baguete só tem a largura da porta Geralmente 3 centímetros 3 centímetros e meio Até 4 Você tem ali a baguete Na largura da tua porta Então quando ela tá fechada Você não enxerga Você só enxerga o piso Você não tem aquele atrito Você não tem aquela delimitação Entre o teu piso A tua baguete E o teu outro ambiente Quando a porta tá fechada Então tenha certeza A baguete Ela é um acabamento Que faz sucesso Na tua decoração É um detalhe simples Tá? Mas que com certeza Faz muita diferença Na decoração Aí no teu acabamento Terceiro acabamento Que eu uso muito Aqui nas nossas obras É a tabica de gesso A gente sabe que a tabica Ela tem uma função principal Que é de dilatar o forro drywall Ok? Pra evitar trincas Fissuras Enfim E ao mesmo tempo Ela tem um design inovador Dando a impressão Que o forro tá solto Se você pensava Que ter um forro Um rebaixo em gesso Na tua casa Era simplesmente colar Ele na parede Saiba que tem a tabica Ela faz duas funções Que eu acho demais Na decoração E principalmente Função estrutural Tá? Ela evita que trincas Fissuras venham a ocorrer No teu forro No sistema drywall Tá? Porque ela vai dilatar O teu forro Fazer com que a movimentação Não venha a trincar Esse teu Essa tua chapa drywall Esse teu teto em gesso Tá? E ao mesmo tempo Ela tem uma função também De design De acabamento O que é muito legal Eu acho demais Você ter um rebaixo Na tua casa Tendo uma tabica Dá a impressão Que o forro tá solto Que ele não encosta Na parede Tá? Obviamente que ele é Um forro bem estruturado Bem feito Bem seguro E a tabica faz parte De design E a função principal De não De evitar Trincas e fissuras Mas é um acabamento Legal demais Que eu gosto Uso sempre Aqui nos projetos Vocês sabem disso Tá? Inclusive tem até curso Que a gente faz aqui Na Arc 7 Ensinando você A fazer forro de gesso Forro acartonado Enfim Vários tipos de forro De decorações Que a gente utiliza A tabica Tá certo? E uma coisa interessante Se você quiser ver Como fazer um forro Utilizando a tabica Eu vou deixar Além do link Na descrição Aqui no card também Tá? Pra você assistir Esse vídeo De como fazer um forro De gesso Utilizando a tabica Quarto efeito Que eu acho demais Tá? É um acabamento Legal Muito bacana É o marmorite Se você tá pensando Em um acabamento De luxo Que remete Ao mármore E ao mesmo tempo Economizar um pouco O marmorite É uma ótima opção E a gente sabe Que o mármore É um acabamento De luxo Você deve estar pensando Poxa, eu queria ter Uma parede Com efeito mármore Eu curto demais Aqueles mármores Com aqueles efeitos Com aqueles raios Bacanas Bonitos Enfim Tá aqui a solução Tá? Inclusive tem também Aqui no canal Vídeos Que eu vou deixar Na descrição Pra você Te mostrando Como fazer O efeito marmorite Tá? Ou de repente Você contrata Um profissional Da tua região Pra fazer Por que eu tô te falando isso? Além de ser um acabamento Que deixa O teu visitante O teu amigo A tua visita De boca aberta Quando você Chega e olha Aquela parede de luxo Na tua parede brilhante Com aqueles efeitos Maravilhosos Que só o mármore Proporciona Você ainda consegue Economizar Porque a gente sabe Que a gente tem Um efeito desse No porcelanato Dependendo do tamanho Da peça É muito caro Tá? Dependendo aí A gente sabe Que tem peças De porcelanato Que chegam a custar 500 mil reais A peça E se você Colocar na ponta Do lápis aí Um efeito Trabalhado Com o marmorite Em relação A um porcelanato Com toda a sua mão de alvo Você vai ter Muito menos custo Tá? Em todo o seu conjunto E basicamente O mesmo efeito Tá? Inclusive vai ter Um efeito exclusivo Que você pode até Criar na hora Tá certo? Então tá aqui Um acabamento Que é sucesso Tá? Te garanto Que é sucesso total Principalmente Com uma parede De entrada Da sua casa Uma parede de TV Um painel Uma parede de sala Uma parede grande De escada Garanto pra você Garanto pra você Que é sucesso total É um acabamento Perfeito Em que inclusive É tendência De decoração Quinto acabamento Que eu acho demais Também É ter um pendente Na bancada Da tua cozinha Quem aí tem uma bancada Na tua cozinha Aquela bancada Pra um lanche rápido Perceba que os pendentes É uma decoração Simples Barata Mas que faz Muita diferença Visual No ambiente Da tua cozinha Tem pendentes Que custam Dois Três Quatro Enfim Há valores aí Exorbitantes Mas tem pendentes Bonitos Que decora Que ilumina Deixa aquele ambiente Bacana E principalmente Pra bancada Da tua cozinha É muito legal Você ter Essa decoração Esse tipo de acabamento Pra decorar O teu ambiente Eu acho demais Utilizar esses pendentes Tem galera Que gosta De utilizar dois Três Na bancada Dependendo do tamanho Na bancada Um apenas Dois Três Enfim A quantidade Vai depender muito Do teu projeto Mas ter um pendente Que além de fazer A função Que é iluminar Vai decorar também Esse teu ambiente E eu acho demais E não custa caro Tá gente É caro assim não Esse produto Tem modelinhos aí Inclusive Às vezes Até a gente indica Pra clientes Nosso Que chega a custar R$100 R$150 R$200 Depende do modelo É baratinho E que é um acabamento Que vale muito a pena Você ter na sua casa Pessoal Deixa eu te fazer um pedido Aqui agora Você que chegou até aqui Acompanhando essas dicas Esses acabamentos Que eu tô falando Pra você aqui Se inscreva aí No nosso canal Tá bom Não te custa nada Só clicar nesse botão Vermelhinho aí embaixo Se inscreva Curta esse vídeo Deixa o like Nesse vídeo aqui Pra mim Tá Isso incentiva a gente A trazer mais conteúdos Bacanas Te dando dicas De decorações Evitando com que você Erre na decoração Da tua casa Tá Trazendo produtos Pra você Que às vezes Não conhece Ou que às vezes Não sabe usar Da forma correta Isso ajuda demais Se inscreva Tá bom Curta esse vídeo aqui E deixa o seu comentário Também É muito importante Pra mim Edpo É muito importante Pra nós Arxet Comenta aí Edpo Gostei desse Gostei daquele Edpo O que você acha disso O que você acha Daquilo e outro Enfim Comenta aí pra mim Pra gente poder Bater um papo Tá bom Sexto acabamento Barato E que é muito Utilizado também É o mini spot Você já conhece O spot tradicional Mas eu quero falar Pra você aqui Que o mini spot Além de barato Pode ser um objeto De acabamento De decoração No seu teto No seu ambiente Além também De ajudar Na iluminação Bom Primeiro eu quero Falar pra você Que geralmente A gente utiliza Um spot Pra destacar Algum objeto Na parede Um quadro Um nicho Uma estrutura Enfim Alguma coisa Que você fez Na tua parede E você quer ter um destaque Porque geralmente A potência O fator de iluminância Do mini spot Ele não é tão grande Justamente pelo tamanho Pra ele ser um objeto Pequeno Um detalhe Simples De acabamento No teu teto Na tua decoração Mas faz muita diferença Então é um acabamento Legal Bacana de você ter Só que a função Principal dele É de decorar E de destacar Algo próximo a ele Então bote isso Na tua cabeça É um excelente Acabamento de decoração Serve também De iluminar Alguma coisa Próximo a ele Mas que Por exemplo Ao usar ele Como luz funcional Eu já não indico Eu posso indicar Pra você Utilizá-lo Como luz Secundária Uma luz auxiliar Pra decorar Destacar uma parede Destacar algum objeto Uma prateleira Por exemplo Que você tem Algumas esculturas Entre outras Maneiras Que a gente pode utilizar Mas é um excelente Acabamento Sétimo acabamento Que faz toda a diferença No seu banheiro É ter um nicho Iluminado Tenha certeza Que esse é o sonho De muita gente Ter uma iluminação No nicho Do seu banheiro Tá Não custa Quase nada E além de Iluminar o nicho Do teu banheiro Traz um luxo Incomparável Pro teu banheiro Muita gente Me pergunta Às vezes Sabe o que Galera É tipo Ter essa iluminação Né Esse LED No nicho Não pode correr risco De de repente Molhar Né Estragar o LED Ou causar algum acidente Não Porque Geralmente quando a gente Utiliza LED Para iluminar o nicho Ele já é um LED Específico Emborrachado Protegido Né E além disso Ele fica dentro De uma cava Do nicho Totalmente Protegido De água Tá A não ser que você Jogue mesmo Água direcional Ali Para acertar ele Mas fora isso Você está tomando banho Lá e tal Você não vai conseguir Molhar Esse LED Tá Mas é um acabamento É um tipo de iluminação Que dá um luxo Enorme No teu banheiro Eu já fiz alguns projetos Aqui Inclusive Já mostrei isso Para vocês Em vídeo No canal Aqui Tá Que destaca demais É uma iluminação Muito bonita É um luxo Incomparável E é um tipo De acabamento Que eu gosto muito Tá E que não te custa caro Tá certo Pesquisa aí depois Quanto custa Só um metro De fita de LED Com a fonte E adaptação Logicamente Que para fazer isso Tá Você precisa ter Projetado isso Antes Não vai sair Quebrando a parede Para ir colocando Alguma coisa Senão você vai Gerar um custo Muito alto Oitavo acabamento E que vocês Veem demais Aqui na Arq7 É o acabamento De tinta Fosca Aveludado Sabemos que existem Vários tipos De tintas Com alguns acabamentos Aí Semibrilho Brilhante Acetinado Enfim Mas o acabamento Fosco Aveludado Galera É uma tinta De boa qualidade Deixar a sua parede Com um ar De luxo E é muito Legal esse material Tem tinta Que ela é fosca Tem tinta Que ela é semibrilho Acetinada Tem um brilho Intenso Tem tinta Que inclusive Tem até glitter Que deixa Aqueles brilhos De cristais Na pintura Mas o acabamento Fosco Aveludado Na tua parede Quando você passa A mão Você sente Aquele veludo Isso é a tinta Que proporciona Obviamente Que não é Se comparado A um tapete A gente está falando De um aveludado De pintura Não é um aveludado De um tecido Ok Mas ele se aproxima Demais Desse tipo de acabamento Então eu acho Espetacular Você ter um acabamento Na tua parede Da tua casa Fosco Aveludado E se você perguntar Para mim Como que eu consigo Ter esse tipo De acabamento Na pintura Da minha parede Aí existem Algumas marcas De tintas Que você pode Comprar na linha Delas É só você Ir até a loja De tintas Próximo da tua casa Que você já está Acostumado a comprar Fala Eu quero uma tinta Fosca Com acabamento Aveludado E aí o vendedor Vai te dar As opções De marcas Que tem esse tipo De acabamento Tá bom Mas eu acho Sensacional Galera Você tem um tipo Eu não estou falando De cores Cor é outra coisa Estou falando Do acabamento De pintura Que quando você Passa a mão Você sente Aquele acabamento Aveludado E isso é uma linha De tinta Que várias fabricantes Tem As cores Para você Definir Mas essa cor Fica legal Com acabamento Aveludado Aí depende Muito do projeto Depende muito Do que você Pretende combinar Com teu piso Com teu móvel Com a iluminação E para te ajudar Em cima disso Aqui no card Eu estou deixando As cinco cores Em tons de cinza Que vai poder te ajudar Se você está pensando Em pintar tua casa Em tom de cinza Eu curto demais Aqui atrás mesmo É dois tipos de cinza Eu gosto Eu gosto e curto demais Se você está pensando Em pintar tua casa Em tons de cinza Esse link Que está aí no card Vai te ajudar Perfeitamente A você escolher Nono acabamento Por incrível que pareça E simples que ele é É o cortineiro De gesso Sempre use Esse acabamento Quando for fazer Uma decoração De gesso Na sua casa Por dois motivos Primeiro É esconder O trilho Da tua cortina E também A opção De dar um banho De luz Na própria cortina Vai fazer um rebaixo Em gesso Na tua casa Na sala No quarto Enfim Não esquece De pedir Para o teu gesseiro O instalador Que está fazendo A decoração Da tua casa De deixar O cortineiro De gesso Ok? Se você não quer Ter o cortineiro Dando aquele banho De luz Na tua cortina Não tem problema Mas deixa o cortineiro Simples Para ele poder Esconder o trilho Da tua cortina Você que vai utilizar O trilho Se você for utilizar O varão Não tem problema Também Ele vai conseguir Esconder Mas não esqueça O cortineiro Em gesso Ele faz uma Enorme diferença Na decoração Da tua casa Ele é um tipo De acabamento Que ele é Indispensável Quando você vai fazer Um rebaixo de gesso Em quarto Sala Inclusive Numa varanda Que você tenha Fechamento de sacada De vidro Para você colocar Aquelas rodanas O trilho Deixar embutido Ali no cortineiro Então Isso é de extrema importância Não se esqueça disso Vai fazer o gesso Da tua casa Ou rebaixo Não se esqueça De pedir Para o teu instalador Fazer o acabamento Fazer a decoração Lá do cortineiro Embutido E o décimo acabamento Eu tenho certeza Que você vai gostar demais Que é Simplesmente Os interruptores Tomadas modernas Não pense Que o acabamento Dos interruptores Não vai fazer Uma diferença Na tua decoração Que vai sim Tem muitos modelos Modernos Com valores Bem acessíveis E que também Pode ser Um acabamento De decoração Para tua casa Se você já fez A troca Dos teus interruptores E tomadas Da tua casa Do teu apartamento Você já deve ter percebido Que tem valores Que chegam a ser Assustadores Pelo seu design Do acabamento Do seu interruptor Do espelho Da tomada Enfim Só que galera Tem modelos No mercado Disponíveis Que são Preços bem legais Bem acessíveis E que pode fazer Total diferença Na decoração Da tua casa É bem comum A gente utilizar O acabamento Desses espelhos Branquinhos Mas tem Amadeirado Tem espelhado Tem de várias cores Tem eles Com as teclas Com os módulos Na verdade Grande Pequeno Fininho Enfim Tem uma diversidade De modelos Desses espelhos Desses acabamentos Das tomadas E dos interruptores Que fazem toda a diferença Na tua decoração Então pesquise bem É um acabamento Muito legal Que pode fazer Total diferença Na decoração Da tua casa E aí Curtiu aqui Essas 10 dicas Esses 10 acabamentos Que você pode ter Na sua casa Sem gastar muito Tá certo? Confesso pra você Que esses 10 acabamentos Que eu te mostrei aqui Logicamente Tem deles Que são valores absurdos Mas tem Muitos Mas muitos Deles Que são baratos Que você pode ter Esse tipo de acabamento Na sua casa Sem gastar muito Tá bom? Então Espero que esse vídeo Aqui te traga Muita alegria Em primeiro lugar Pra te ajudar A escolher um tipo De acabamento Pra tua casa Se você gostou Curta esse vídeo Deixa aquele like Pra mim Nesse vídeo Se inscreva No nosso canal Não te custa nada Também Só clicar no botãozinho Aí embaixo E deixa o seu comentário Pra mim Gostei desse Eu posso fazer isso Eu posso fazer aquilo Vamos trocar essa ideia Tá bom? E comente também Se você quer ver Algum tipo de conteúdo Aqui no canal Pra gente poder trazer No nosso próximo vídeo Tá bom? Um abração Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo